É, não é fácil não, é duro você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante, é 48 horas de uma loja funcionando, ouvidos humanos, desculpe, não é fácil tomar decisão, não gostaríamos de estar tomando decisões como essa, gostaria sim que todas as pessoas estivessem usando máscara, mesmo aquelas que se consideram super-homens, se consideram jovens, pelo menos se não é por ele, pelo menos pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo parente, pelo vizinho, eu fico me perguntando, essas pessoas, elas sozinhas decretaram o fim da pandemia, elas sozinhas estão indo a festas, a bares, estão tirando a máscara, a ciência já comprovou que a máscara reduz as mortes, infelizmente o Brasil, definitivamente, o Brasil vai entrar para a história dessa pandemia como o país que pior tratou da doença, os Estados Unidos até dezembro eram o pior país, lá eles mudaram o presidente, hoje já estão com 45 milhões de americanos vacinados, porque o presidente da república mudou as prioridades e passou a cuidar da vida humana, aqui infelizmente nós não temos isso, e eu fico me perguntando quantos choros de pai, de mãe, de filho, nós ainda vamos presenciar, e eu quero insistir para você, essa doença é coletiva, não é individual, não adianta cada um perguntar, vai ter o leito de UTI, abre mais 50 leitos, é como se a gente tivesse que conter a enchente de um rio com balde, toda vez que eu vejo alguém perguntar, vai abrir mais 10 leitos, governador? Eu fico, a minha imagem que vem na frente é o rio está enchendo, está inundando as casas, e tem alguém pedindo, pega mais um balde, vamos tirar água de dentro de casa, eu digo, mas o rio está transbordando gente, balde não vai resolver o problema, então não serão mais 50, mais 100 leitos que vão resolver o problema, nem 200 leitos, essa doença, se a gente não mudar o comportamento das pessoas, pode botar mais mil leitos, vai continuar morrendo muita gente, então é preciso a gente tomar consciência que o vírus não foi embora, que o vírus está matando, e só o comportamento das pessoas pode resolver esse problema, além evidente da vacina que nós estamos tentando adquirir.